Oba boba, como é que vocês estão meus brother? Galera, querendo ou não, a mentira faz parte da nossa vida, né? Aquelas mentirinhas bobas assim, normal, todo mundo conta. Agora, o ruim é quando a gente é pego na mentira. Já foi pego alguma vez? Claro, e teve uma vez que eu nunca esqueci. Eu tava na casa de um amigo e eles iam almoçar e me chamaram pra almoçar. Falei, não, não quero não, eu já comi antes. Eu tava com vergonha de, né, pô, aceitar ali. Meu irmão, não terminei de falar, a barriga fez... Deu uma rasgada tão violenta assim como que diz, eu tô aí com fome! O povo olhou assim pra mim, tá com vergonha, pode sentar. Barriga miserável, entregou, bicho. Caguete demais, mas enfim, vamos ver mais pessoas aqui sendo pegas na mentira. Dá o play, Biel! Vem comigo, vem andando comigo. Vem cá. Deixa o corpo, só eu vou falar. Vem comigo, Paulo, vem. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. Vem cá, Paulo. Vem cá. É o quê? O deficiente, não conseguiu andar. Olha pra trás. Olha pra trás de você. Olha. Olha pra trás, Paulo. Pô, pera, é deficiente, não tinha uma... Paulo, Paulo. Paulo. Droga o joelho pra agradecer a Deus o milagre. Glória a Deus! Pô, por ali. Pô, por ali. Dobra o joelho pra agradecer a Deus, Paulo. Glória a Deus. Terra, olha pra trás de mim o coitinho. Pó, por ali. Olha no joelho pra agradecer a Deus. E aí? É surdo Caralho, foi treinado Caralho, quanto? O pastor sabia esse bagulho? Caraca Que surdo que é, velho? Mereceu os 200 contos Porque se fosse eu ali, tinha rindo Eu só não entendi, se ele era surdo, por que ele tava assim com os braços? O que tem a ver a coisa com a outra? Acho que ele fechou o combo com o pastor Ah, dois por um, né? Fingia que era surdo e que tinha problema nos braços também Pra ficar mais convincente, entendeu? Fecha a boca pra mastigar, pseudônimo Minha mãe já tinha dado uma tapa na cabeça Fecha a boca Ai, começou fofo Ele virando a cara pra disfarçar E o pessoal mandando doação Ai, que lindo, ai, que fofinho Quando o filtro sai da cara, só acarranca, misericórdia Bugou, foi tudo O tal do filtro faz milagre mesmo, né, gente? Tu é doido Eu tenho uma fofoca pra lhe contar, você gosta de fofoca Não, não gosto de fofoca, não Que fofoca Que fofoca? Não gosto ainda mais Que fofoca é? Eu todinho desse jeito aqui Andresa veio me contar uns babá da moto, não sabe, eu falo, nem me conte Eu não quero saber, negócio da vida dos outros Mas já que tu já começou, agora tá em mim Desse jeito E eu acabei fazendo um juramento Olha o escarpelho aí, ó Primeiro pra mim mesmo O bravo da Maru E segundo pra minha esposa Qual foi? Que eu nunca mais Vou usar nenhum tipo de anabolizante Acabou Depois que eu dou a minha palavra, eu não volto atrás Eu falei que não vou mais usar Não vou mais usar Acabou Então hoje o que eu posso dizer pra vocês É que eu voltei a usar esteroides O nome disso é bipolaridade Esquizofrenia Qual o valor que a palavra desse homem tem agora? Mais devalorizado que Bitcoin É por isso que eu digo Não dê sua palavra se você não vai cumprir Diga que vai tentar Que vai se esforçar Que vai fazer de tudo Sei lá, qualquer outra coisa Mas não dê sua palavra Porque a palavra é algo sagrado Quando você dá, você tem que morrer com sua palavra Porque senão fica muito feio depois pra você Mas enfim, a minha opinião foi cá Nem sim Pastor, rouba o celular da loja E vendedores vão até a igreja buscar E de repente Tô nervoso, irmão E eu Olha, irmão Tem alguma coisa pra falar sobre isso, irmão? A irmã aqui É É Glória a Deus Glória a Deus O celular, irmão Glória a Deus Jesus ouviu as peças Glória a Deus É ele, irmão Entrega o celular da moça, irmão Glória a Deus Não, irmão Glória a Deus Glória Não, irmão Glória a Deus Dá o pai dela pra vir policial, irmão Glória a Deus Ih, vai correr Você deu o celular da moça, irmão Segura a mão aqui, irmão Glória a Deus Entrega o celular, irmão O pai dela é polícia Glória a Deus, irmão É A senhora roubou na loja Glória a Deus, irmão Eu roubei Você não roubou, irmão Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus Que coisa feia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Nossa, que situação, hein, gente Meu Deus Pelo jeito não tá tendo muito dízimo, não É isso, pichanismo Isso aí não tem nada a ver com religião É a pessoa que nasceu sem vergonha na cara mesmo E pronto, acabou Eu sou muito ansioso, tá ligado? Também Tipo, eu como pra caralho, velho Também Mas, tipo, eu não como muito, muito, muito Pera aí, irmão Meu bagulho é besteira Ah, eu também Pera aí, pera aí Você quer mentir, você mente Agora não vai meter o nado aqui, não, tá? Tipo, eu não como muito, muito, muito Pera aí, irmão Meu bagulho é besteira Ah, eu também Sim Obrigado Ô, Gordão Você não vai falar uma dessa aqui Pra amanhã Eu também tô feia Ô, eu não vou aguentar, parça Eu não vou aguentar Ô, ele acordava de manhã, parça Ele comia uma bacia de cuscuz com leite Uma bacia Mingau de cuscuz E a sobremesa era um litro de leite com aqueles Nescau Baldo Nossa Que delícia Com um inimigo desse, quem precisa de amigo? O pior que na cabeça dele, ele deve achar que come pouco mesmo É tipo aquela pessoa que, tipo, ah, vou comer um hambúrguer aqui, mas vou pegar uma Coca Light pra não engordar É tipo assim, a pessoa, na cabeça da pessoa, tá certa Imaginei o cara acordando, comendo uma bacia de cuscuz, velho Depois o negócio de Nescau Baldo, só pra, né, que eu já tô fitness Não, eu tô treinando Não, a Naldo não Naldo não, Prato Pelo amor de Deus, pula a Naldo aí, vai Tá vendo a espada, é danada Ele disse, tá vendo a espada Olha Quem tá sonhando que não sai de nós Eu tô vendo a espada E o anjo fincando ela no chão Que isso? Deus, eu mostro uma letra L Na frente dessa espada E Deus falou, vou eu entrar na tua família agora Vou entrar na tua descendência Vou entrar na tua... Alô, que é a Alemanha Eu já falei Passando juro Claudinei, agora, laudinei Eu nunca falei Laito manarraciela raya Quando eu via esse nome Por que que eu tô vendo esse nome? Ih Desfaça, desfaça Por que que eu tô vendo esse nome aqui? Meu senhor, não faço ideia Eu só tava chorando aqui Por causa de que suas palavras foram muito bonitas Fui levado na direção de uma ilha deserta Que os técnicos, os geográficos mediram Deu oito quilômetros depois Boiando Nadei oito quilômetros Nadando Nadando Oito quilômetros Só que a corrente puxava Demorei muito Eu nadei de nove e meia da manhã Cinco da tarde Não, para Não, para Os que ficaram Dois foram atrás de mim Esses desapareceram Até hoje Nunca mais ouvi-me falar Porque lá tem muito Ninho de tubarões Brancos e títulos Ai gente, para Para São os mais Para com isso Violentos Enfim Agressivos Quando eu avistei a ilha Eu já tinha força Porque durante o trajeto ali A corrente várias vezes me puxou Eu nadava um quilômetro Elevado dois Nadava mais um Eu imprimi um ritmo mais forte Eu tinha câmbio nos braços e nas pernas E se queimou inteiro Queimou a água viva E o sal queimou Fiquei cego Fiquei com uns 15% só da visão Porque A concentração salina Ela é Acho que é uma Fecha o zóio para nadar amigo O cara vai estar nasando No meio do mar Com o zóio aberto Sal para caralho Nasando Quem é nao do perto desse homem aqui Fez nao do parecer criança O que você fez aqui É proibido em 7 países Viu moço Que que é isso Olha que malandro O Antônio Matheus É o que? Bora Cara de pau Passa o óleo de peroba nessa cara de pau tua É o que? É o que? O homem peraí E ganhou a metralhadora Olha o homem falando Olha O senhor tinha o cupom Joguei pra cima Entreguei pra apresentadora A Rebeca No qual Ficou meu nome Fiquei muito surpreendível Por isso que aconteceu Foi mesmo? O Antônio Matheus da Silva Matos De relutar Baciará É você É você Isso é Isso é Isso é Isso é Isso é Eu tô chocada Aquele ser Ele só de ele mesmo É o Ben 10 Ela tá desconfiado Ela tá desconfiada Ela tá desconfiada ali Gente O jeito que ela tava falando Não É impossível E esse aqui foi o pai dos caras de pau Só não contava com a audácia Do VAR Quando foram olhar lá no vídeo Porra Viu o bagulho Queria saber o desfecho disso aí Será que ele ficou realmente com o prêmio? Acho que ele foi com o prêmio Que fizeram entrevista com ele e tudo Depois ele contando né A surpresa que teve É o cão Dubai Mississippi Nova Esparta São Paulo Santa Fé Porra e tudo no mesmo banheiro México Massachusetts Nova York Miami Que é isso bebê É Você tá voando com o banheiro Pra todo canto é Pardinha A gente não sabe nem mentir Essa daqui é boa pra namorar Que se ela aprontar qualquer besteira Você descobre no outro dia Pode pode pra mentir O que tem de bonita Tem de não saber mentir Eu vou falar uma coisa aqui Eu vou falar alguma coisa aqui Aí não tem problema não Eu vou editar Ei Tem pra pescar aí não Seus porra Aí é a piracê Não pode gritar mesmo Mas eles não sabem Porque aí é nóis Vamos embora Pera aí Eu vou falar alguma coisa Aí eu vou falar um dia A piracê É mesmo Ia combinando a cena Tá reproduzindo Desolvando não Que é uma coisa muito bonita Ah gente Quem pensava que os vídeos Eram 100% espontâneos É meio inocente né Nos primeiros vídeos Que ele gravava Lá no comecinho Beleza Ainda poderia ser espontâneo Mas depois Que já fizeram 300 trollagens Com esse homem Tiringa já caiu Em 300 pegadinhas De lobisomem Como é que esse homem Não se ligou ainda Que é mentira Que é pro vídeo Quando chega na terceira vez Você já se liga Aí você quer trollagem De novo Já tá com um negócio de putaria O importante é que é engraçado Mesmo sendo combinado É engraçado Tem que jogar E falar alguma coisa Olha eu vou ser pobre Só sacanagem O Igor toma banho O meu pai fede Faz lembrar o Nobru né Esse menino Meu pai com o gocô O Igor 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 Nossa você é muito bom Nesse negócio Meu pai tá ficando Vé e gordo Vé e o rapido Que isso Tá certo É todo Vai É Eu sou adotado Nossa Verdade Ih rapaz Por que você tá comemorando Agora descobriu Agora descobriu Que é adotado Minha irmã de fundo rindo Ah eu sabia que você era adotado Eu sou bem adotado também Começou a palhaçada Ninguém lhe perguntou nada Sabia que ninguém entendeu Sou surdo Sou um ser humano igual a você Nasci surdo Preciso de colaboração de cada um Para sobreviver Porque não consigo arrumar emprego Aceito qualquer valor Muito obrigado A buzina do caminhão é tão forte Que até é surdo Escuta Tem Ui Essa é da boa Se meu filho usasse essa esperteza Para arrumar um emprego Já tava rico Porque pro homem criar um cartãozinho Dizendo que é surdo Fingir de surdo Tudo ali Pô É o cara ser muito astuto Não arruma emprego Porque não quer Rapaz Descaração E é isso galera Se você se divertiu com esse vídeo Por favor Deixa seu like Ative o sininho de notification Me segue nas redes sociais E assista meus outros vídeos Clicando aí Tchau Até o próximo